Passion 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 Carro Vendés, agora aqui na João Colim, porque eu estou na Globo Renault Esta é sua hora de levar para a sua garagem um Renault 0km E a Globo Renault preparou um pacote de ofertas incrível Bom dia, Augusto Cesar Bom dia, é isso mesmo Vamos começar o mês de março com tudo, fazendo os melhores negócios Quer levar para a sua garagem um Renault 0km? Então vem para a Globo Renault Olha só a primeira oferta Para esta semana tem Renault Captur com taxa zero em 30 vezes Renault Captur, nesta semana, tem taxa zero É taxa zero em 30 vezes Não dá para você perder esta oportunidade Taxa zero em 30 vezes Nesta semana, na Globo Renault, para o Renault Captur E mais, para esta semana, tem Renault Sandero Autentic Este é completo por 4.990 Mais parcelas de 899 Me fale um pouco deste Sandero Augusto Cesar É isso aí, este carro tem 3 anos de garantia Tem ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, direção elétrica hidráulica É isso aí, só 899 na parcela Esta é a hora de levar para a sua garagem um Renault 0km Na Globo Renault tem também os semi-novos E nós preparamos para você esta super oferta Lifant 60 1.8 completa Esta é 2016 Financia 100% Você nem mete a mão no bolso agora Por 42.900 Apenas 42.900 Tem também este Renault Sandero Autentic 1.0 Completasso O ano dele é 2018 Por 33.900 33.900 E para fechar o pacote de ofertas dos semi-novos da Globo Renault Nós preparamos para você este Ford Ka 1.5 Ele é completão 2017 Por 36.900 36.900 E além destas ofertas aqui, Augusto Tem muito mais na loja Sem dúvida Tem muito mais Apareça aqui que a gente vai fazer a melhor negociação para vocês Vem aqui Quer trocar de carro? Quer levar para a sua garagem um Renault 0km? Ou quem sabe um semi-novos de qualidade? Então, vem para cá!